É, eu acho que pra homem Acaba sendo bem mais complicado É um esforço, mano Porque, tipo, acontece, mano A maioria dos homens brocha Porque muita ansiedade E aí, às vezes, a gente tá ansioso, mano Não sobe nem a cara Se a gente estiver ansioso com alguma coisa Não sobe, você fica nervoso Ou seja, o homem, quando ele brocha Ele quer tentar até sopar o dedo Pra ver se sobe Mas não, você tem que Mano, você tem que libertar, tipo, de tudo na hora Tá ligado? Pra você desligar É uma dica que eu tô dando Como é que você conseguiu, assim, tão novo Já ter todo esse conhecimento do seu corpo E desse lance da cabeça Mano, tipo, assim Sei lá, mano Que eu sempre quis me conhecer, tá ligado? O que eu sentia, tesão Tá ligado? Uma poetinha Eu já tentava descobrir o que eu gostava Aí já fazia uma poetinha diferente Entendeu? Já fazia uma poeta rotatória Poeta lisadora Como é que é? Lisadora Lisano Tipo assim, sempre gostei dessas paradas Técnicas de punheta Você me passa umas técnicas aí Pra eu aprimorar a minha punheta guiada Punheta guiada Top Então, tipo, assim Eu acho que você tem que se conhecer Você tem que se libertar, tá ligado? Provar Porque, tipo, ah Provei Ah, eu descobri que eu não gosto de dar o cu Eu tô dando o cu, porra Pra Mari Tá ligado? Eu gosto de ser mais ativo Eu gosto de ser, porra Eu gosto do prazer Eu gosto de estar lá vendo Batendo Segurando Falando besteira Eu gosto, assim De ver a pessoa se desirando Isso me dá tesão pra caralho Ver a pessoa com tesão Tá ligado? Tanto que A Mari faz live Tipo, os caras Ficam perguntando, né Como que, porra Como que é técnica da chupada? Ah, como que é técnica disso? Porque, mano Tem uma técnica da chupada Que, tipo É gostosa Você chupar Ah, uma buceta Você devia de Fazer um curso aí É tipo assim Explicando pros héteros Que tão aí Vai lá Como que você vai pegar a buceta Primeiro você tem que achar O que tuja, né O que tuja Porque tem muito homem Que não acha Sabe nem onde que é A chuva, você conhece? A chuva Você pega Você dá uma sugadinha E de leve Não deixa Encostar o dente Porque o dali É uma região muito sensível Aí você já vai Fazer a mulher brochar Não morda Não morda Em última hipótese Você morda aquilo dali Tá bom? Não é uma carne de sanduíche Vai pegar Vai dar uma sugadinha de leve Não tão muita Dá aquela sugadinha assim E vai com a língua pra cima E pra baixo Finge que tá beijando Entendeu? Ali, filho Ela vai gostar demais 100% Ela não vai querer que você saia dali Só ali mesmo Você pode fazer só uma Esposa, mulher Ficante Enfim Vou usar pra você Será que a pessoa mesmo Fazer uns vídeos assim? Já Pensei já Aí porra Às vezes a gente pensa Não, vou fazer Ah não, vou fazer Ah não, vou fazer Ah não, vou fazer Aí fica Você que gosta O foda é que TikTok Não dá pra falar essas coisas Não dá Senão Banilo Eternamente Não dá pra falar essas coisas Não dá pra falar